Eu quero saber que história é essa que o Ramon ficou depressivo hoje tá repensando na vida ele bateu até o fio pro Cris o negócio tá precisando aqui na acelerada puxou o dobro hoje lá chorando no banho cara, que treinão eu fiquei muito feliz pela oportunidade porque, imagina, o cara é um ícone no esporte eu poder tá treinando com ele costas ainda, costas foi sensacional, eu achei que eu ia meio arregar ali, mas foi bom, foi top põe os stories, tá no seu ou no tem no meu, tem no dela, tem no do Ramon foi um treinão, tá coloca no do, o Pacho teve um vídeo legal dos dois de costas ali que dá pra ter uma ideia, a Zama tava nervosa hoje é? ela chegou nervosa e o Ramon tava ela falou, não, não vou ficar de regato do pé dela não ninguém quer ficar de regato até o Ramon até o Ramon fica inseguro ninguém se garante de regato do lado dela a Zama falou que os caras na academia chegam pra perguntar qual que é o segredo do trapézio tá mais pro final você viu? é você, Pacho? é você, na juventude? não, peraí, peraí, volta aí quem que é ali? quem que é ali? aí, ó é você? caramba, Pacho sou eu ah, meninão, hein aí foi uma sequência de fotos que a gente fez falando do curso hoje que legal aí, ó esse garoto poderia ter ficado em casa ou ter ido treinar faltam 180 dias pra fechar o ano a gente fez uma sequência e aí o que você vai fazer em 180 dias? dá, dá pra pôr um shape vai treinar ou vai ficar parado? dá, dá pra ficar bom vai esperar 1º de janeiro? é sempre, né? esse promessinho pessoal, olha, olha os dois de costa olha isso cara, o nível de detalhe das armas é assim absurdo, né? quarentinha quarentinha, né? ela fechou com 48 48, fechou? porra, tá melhor que eu, porra remada, Jojo, né? gravaram? vai sair algum canal, Pacho? vai sair no da Max no da Max tinha câmera pra todo lado o da Max o da Zama o do Ramon tava gravando mas aí nos três tá com o canal próprio, Zana? tô pô, parabéns parabéns, hein? qual é o nome? é Zama Benta? Zama Benta show, pessoal se inscreve lá Zama Benta lá no YouTube, hein? ai, mas eu amei o Trin ó, você tá com quantos inscritos no canal? tô ó a gente tem mil pessoas na live podiam dobrar o galera se inscreve lá joga no chat aí, Gordex vou me inscrever agora pra galera se inscrevam lá dá moral lá quem for fiel ao monstro vai se inscrever no canal da Zama o monstro tem que pro mínimo bater mil e quinhentos hoje no canal da Zama olha essas costas, cara nesse caso a gente permite você sair da live um minutinho pra se inscrever lá, hein? só nesse caso já me inscrevi mas aí fizeram o treino do Ramon ou da Zama? cara, a estrutura é bem parecida a estrutura é bem parecida aí, na verdade só o final ali que a gente adaptou coloca no perfil da Zama porque a Zama, por exemplo eu não coloco as remadas altas pra ela porque trapézio é muito ativado não dá pra ativar mais trapézio aí, tipo eles fizeram puxador fechado serrote aquela remada Yates puxador aberto e daí o Ramon foi pra uma remada aberta e ela fez impressão no Banco Romano o L aí quem quiser fazer o L aí ó a gente tá batendo a gente tá batendo essa foto ficou louca pulou bem ficou boa só flash pra todo lado pros paparazzi eu não sabia nem pra onde que eu olhava tá importante, hein Zama? cara, mas é muito bom tipo assim quando eu vejo assim eu treinando tipo com paz tá trabalhando com paz tá no meio desse pessoal eu olho lá pra trás assim, né? e vejo o quanto é gratificante, né? evoluiu, né? como o negócio evoluiu, né? é o lugar que ela tinha que estar, né? é, claro tá no mesmo nível ali e onde eu falei hoje, né? passei falei, ó esse ano na Classic e na e na Umas o Bob vai falar em New é boa aí tava aquecendo só com com 40 30 30 30 tá no quescendo tá no quescendo com 30 o Ramon também tá com o Ramon toda uma camisa gigante, hein? tá escondendo o shape o Ramon, hein? essa camisa aí tá larga e o Ramon virou a chave mesmo, Pacho? sentiu? tá, cara tá na pegada boa sentiu que virou a chave mesmo? tá assim tá meio grau, né? essa rotação você você que orienta a gente fazer? eu peço pra ela tentar fazer o máximo de extensão de ombro, né? então pra, por exemplo, não elevar então como ela tem o trapézio muito forte a tendência dela se ela só se preocupar em trazer é jogar no trapézio então é que eu falo pra ela tentar jogar esse cotovelo no quadril pra ela evitar de elevar e jogar pro ponto que ela é forte entendi, entendi e o Zanka vai pro mesmo campeonato que ela? o Zampa vai Tampa e Texas Zampa é um misturo pô, legal passa aí, Alex passa aí vai ser a Trump trupe do do Pacho ah, mas aí uma anilhinha de 20 é só pra é só pra fazer graça, né? é só pra é só pra fazer a cócega ali, né? ele faz uma levezinha porque não tá adaptada nessa máquina né? uma travada é, quando tem muito stories eles travam esse browser acho que eu não sei se é o browser se é internet internet não é porque tá rodando normal internet tá mil graus essa remada é boa, né? e aí é que o é a que é Legenda por Sônia Ruberti